Oi gente, a paz do Senhor, meu nome é Elenio Barcelos e hoje nós vamos estar lendo lá em Neemias capítulo 8, versículo 10. Diz-se-lhes mais, e de comer as gorduras, beber as doçuras e enviar porções aos que não tem nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor, portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Esse reciclo é sempre trazido nas igrejas, às vezes na internet também, de que não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E o quanto isso é verdade, sabe, porque força em nós mesmos, nós não temos, sabe, tem dia que você acorda e você não está muito legal, tem dia que você está sentindo tão fraco, tão para baixo, e aí você fala, Senhor, mas eu estou tão triste, sabe, mas se a gente se lembrar de que o Senhor disse de que a alegria do Senhor é a nossa força, sabe, e quando a gente se apega não a nós e a nossa força, mas a gente se apega à força que Cristo nos dá, tudo muda, sabe, eles estavam, o povo, nessa passagem, eles estavam comemorando a reconstrução dos muros, mas sabe, um tempo atrás eles estavam em cativeiro, então sabe, a gente trazer a nossa memória, como Jeremias fala, trazer a nossa memória, aquilo que nos traz esperança, porque realmente a gente, se for olhar para a situação atual do governo, a situação atual do mundo, a gente realmente, a gente fica sem ouro, a gente fica igual o Chaves, né, quem irá nos defender, mas nós temos alguém que nos defenda, não apenas quando as coisas apertarem, mas também nos dias alegres, nos dias felizes, porque tudo que nós vivemos o Senhor nos proporciona, sabe, dias felizes, o Senhor está com a gente, mas Ele também está nos dias tristes, então sabe, a gente se agarrar não a nós e a certeza do nosso coração, não a nós e a nossa própria força, a força do nosso próprio braço, porque se fosse depender disso, a gente não estaremos felizes, porque o ser humano, ele não consegue ser feliz sozinho, sabe, se não for de forma plena, todos nós somos felizes, porque o Senhor está com a gente, sabe, não é pela nossa força, não é por causa da gente olha o estado do mundo, a gente fala, nossa, o alto, o duro perfeito, porque nós sabemos que não está, então sabe, é nesse momento de que a gente não deve olhar para a gente, olhar para dentro de nós, sabe, olhar, ai, o que eu tenho aqui, é olhar para Deus, porque a alegria do Senhor é a nossa força, a nossa felicidade não está no que acontece no mundo lá fora, a nossa felicidade está no Senhor, porque se dependesse de nós mesmos, nós não seríamos felizes sem Cristo, sabe, a verdadeira fonte de felicidade é Jesus Cristo, e é realmente um fato tão verdade de que a gente pode reparar, de que se a gente tiver, sabe, com o nosso devocional em dias, se a gente, sabe, teve nosso particular com Deus, nossa, parece que tudo muda, sabe, parece que tipo, está tudo certo, agora se a gente não tem, não está muito bem, assim, se a gente não está orando muito, se a gente não leu a Bíblia, a gente já fica assim, parece que tudo também, só a ladeira abaixo, não sei se vocês me dizem comigo, é muito real, assim, claro, que tem dias, que assim, a gente pode estar bem com Deus, mas a gente está meio triste para baixo, mas é isso que a Neemias estava falando, né, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força, e sabe-se realmente o Senhor está alegre conosco, porque a gente deve se alegrar, e tem vezes que o Senhor vai estar alegre conosco, sabe, mas quando Ele nos pede algo, alguma renúncia, o Senhor vai estar alegre conosco, mas não significa de que a gente não vai sentir ali uma certa tristeza, por estar renunciando, mas a gente vai estar feliz, porque a gente está agradando o Senhor, e é isso que eu tenho entendido na minha camada cristã, de que, ok, se eu chorar aqui, o Senhor me providenciando um sorriso ali na frente, mas sabe, é estar alegre com o fato de que Deus está alegre conosco, sabe, se o Senhor está alegre conosco, sabe, o Senhor estava providenciando aquele momento para o povo de Israel, dado a reconstrução dos muros, dado a eles saírem do cativeiro, então sabe, era o dia que o Senhor tinha preparado para eles comemorarem, então sabe, para que a gente possa realmente entender que o Senhor quer sim nossa felicidade, o Senhor tem sim a força dEle para nós, mas não é para nós nos agarrarmos em nós mesmos, mas olharmos para Deus e realmente encontrarmos nele, nossa verdadeira fonte de força, então gente, é isso, é a paz do Senhor, fica com Deus.